Por que a Uber paga tão mal os seus motoristas, sendo que ela tem bilhões e bilhões e bilhões de lucro? E mesmo assim, paga uma mixaria para o seu motorista de APP. O culpado disso tudo, galera, na minha humilde opinião, é o próprio motorista de APP. Vocês já perceberam que quando o motorista não aceita uma determinada corrida, ou todos que estão na área não aceitam uma determinada viagem, o valor sobe? Vocês já perceberam isso? Ela manda primeiro um valor lá embaixo e se ninguém aceitar, ela vai subindo o valor, vai subindo o valor, até pagar um valor justo para o motorista. Ela paga mal, gente, sabe por quê? Porque quando ela bota a corrida ruim, o cara vai e aceita. Então aquela história, irmão, se eu, eu cliente, eu empresa, eu tenho um local onde eu compro o meu insumo barato, por que eu vou comprar no canto mais caro? Sendo que tem um cara que me vende, às vezes, com preço abaixo do mercado. Eu vou para o cara que vende com preço abaixo do mercado. E é isso que a Uber faz, gente. A Uber, ela envia a corrida com preço lá embaixo, muitas vezes onde o motorista, ó, se lasca. Por quê? Porque a Uber sabe que vai ter motorista que vai aceitar. E quando não tem motorista que aceita o que a Uber faz, sobe o valor. E é por isso que a Uber paga essa merreca aqui, ó, como tem um comentário desse inscrito aqui no nosso canal. E você, motorista, o que é que acha disso tudo? Deixa aqui no seu comentário, segue o nosso perfil e até o próximo vídeo.